Ninguém viu o bronze vindo, ninguém viu a pólvora vindo, ninguém viu os comboios vindo, o poder dos comboios Ninguém viu o poder do avião vindo, ninguém é gênio pra ver as coisas vindo antes do tempo É a mesma coisa, é poder, é jogo de poder como sempre houve, percebe? Eu acho que a única coisa que a gente tem talvez diferente agora e o mundo sempre anda pra frente É que a internet é ao mesmo tempo o palco onde se faz o negócio e é o palco onde as pessoas se comunicam E não dá pra separar, isso é uma merda pra jogo de poder, porque se desse pra separar era top, mas não dá, percebe? Mas isso já aconteceu e vai acontecer de novo É estranho? Não Porque o grupo que tava dominando as... se a gente for voltar pro Marx A infraestrutura manda na... a infraestrutura manda na superestrutura Ou seja, se o mercado tá pra Veneza, é ali em Veneza que vai gerar toda a arte, mas é porque o mercado tá lá E depois quando o mercado passa pros Estados Unidos, é lá que o pessoal vai fazer arte, ciência e tudo E agora? É na internet que vai tá a arte, o trabalho e tudo, percebe? É a nova Veneza Agora... a questão é... o quanto isso afeta a nossa vida ou não, é a mesma treta de sempre? São pessoas com poder, que tem que controlar as pessoas male-male pra gerar uma boa vida, mas também não deixar elas se descontrolarem Não é? E manter os grupos de poder no poder Isso é política pura? Não há que... não há mistério Como... a diferença é que em vez de ser uma pirâmide de trigo e cheias, agora estoques da bolsa e dados pessoais é igual E aí, essa questão... depende da sua posição social E a meu ver, é assim, viva uma boa vida independente de... da sua posição social